E aí, terra! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje, gente, é unboxing de duas bolsas que eu ganhei de presente do Diogo porque eu sou mão de vaca demais pra comprar. Vambora pro vídeo. Gente, é sério, eu sou o tipo de pessoa que eu sou muito mão de vaca pra comprar. Principalmente bolsas, sabe? Essas coisas de itens de luxo, sabe? Bolsa de grife, essas coisas. Eu gosto de marca de grife, quem não gosta, né? Só que eu prefiro dar preferência, né, pra outras coisas, tipo sapato. Tanto que eu tenho dois chinelinhos da Prada que são os meus xodózinhos. São aquelas pantufinhas, né, que vocês acham polemiquíssimas. Mas eu uso porque eu gosto. E todas as minhas bolsas de grife, gente, foi o Diogo que me deu. Vocês já viram que tem aquela Prada preta linda que o Diogo me deu. E ultimamente ele me deu mais duas. Quase enfartei, mas aceitei porque é presente, né? Eu não quis nem perguntar o preço, gente. Nem olhar no Google eu quis. Então vambora. A começar por essa aqui, Bottega. Gente, essa marca aqui, digamos que se eu vender essa bolsa eu consigo comprar um apartamento. Mas assim, é uma coisa. Quando ele me deu, ele já chegou com ela assim, falando. Só aceita, sorria e acende. E aproveite a bolsa. Eu falei, ok. Então vamos lá, vamos abrir. Ela vem nessa caixa aqui. Na verdade, ela vem naquela bolsa, né? E dentro dessa caixa aqui, a bolsa eu já joguei fora. Não era pra ter jogado, né? Eu queria ter vendido a sacola, mas o Diogo falou que isso era coisa de emergente. E por mim, eu colocaria ela aqui embaixo da minha cama, né? Pra depois do Natal eu tirar ela e botar uma bolsa de outra marca dentro. Mas enfim, ela vem nessa sacola. Eu já usei ela uma vez, tá, gente? Por isso que talvez ela esteja suja de maquiagem em alguns lugares. E é essa a bolsa. Ela é linda. Vem aqui as suas correntes, que se você quiser, você pode colocar no acolhinho do seu cachorro pra estar indo passear. E ela é linda. Ela é muito bonita. E eu tenho pena de usar. Eu tenho pena de usar essa bolsa, sabe? Eu acho que não existem lugares apropriados pra eu usar essa bolsa aqui no Rio de Janeiro, entendeu? Talvez um dia, eu passeando em Miami, eu consiga desfrutar da beleza dessa bolsa. Talvez um dia, se o Diogo me estressar, eu venda ela, compra outra coisa pra mim. Mas enfim, deixa abaixo. Então vamos nessa abaixo. E é isso. E eu guardo ela com todo carinho, todo zelo, todo amor dentro do saco de novo. Porque eu não vou deixar ela exposta. Porque eu moro perto de praia. E o meu maior medo é ressecar o couro da bolsa. E eu ficar sem bolsa, não é mesmo? Porque tem colegas que já se queixaram desse fato de morar perto de praia e ressecar o couro da bolsa e não ter como trocar depois. Eu preciso entender, gente, que bolsa é bem. Pode ser que amanhã ou depois eu tenha uma filha menina e eu deixe todas as respostas pra ela de herança. Vamos pensar pelo lado positivo. Agora, essa daqui, gente... 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 Ai, pelo amor de Deus! Eu tô igual aquelas patricinhas do TikTok que faz... Chegou a minha farfetch! Ó! Mas eu não sou essa pessoa. Eu vim de Nova Iguaçu, Valforros, Caxias, não tem esses luxos, não. Gente, isso aqui, quando o Diogo me jogou com essa bolsa aqui dentro de casa... Eu falei, não, você não fez isso, não. Vai vender agora, troca por cinco meses de compra no Guanabara. Então, assim, volta com isso pra loja. Nem cinco meses, mais do que cinco meses, porque só comi eu e ele. Aqui são só duas bolsas. Gente, sem mais delongas. Ah, isso aqui eu comprei hoje. Eu botei aqui pra... Vamos lá. Meu Deus, eu gosto muito das bolsas da Gucci. Só que eu nunca comprei, gente, porque eu sei o preço que é. Eu não sou maluco. E aqui, ó. Ela vem nessa sacola que dá pra guardar calcinha aqui dentro. Já até peguei essa referência. Dá pra guardar calcinha aqui dentro, entendeu? Dá pra você guardar meia. É isso, eu já penso logo nisso, em reaproveitar a bolsa. E vamos lá. Ai, meu Deus, ela é muito linda essa bolsa, gente. Sério, foca aqui na minha cara. Foca aqui. Me dêem sugestões de onde usar essa bolsa. Sério, porque não dá. Não dá. Nem restaurante. Fica aqui, Ana, aqui atrás. Pra gente pegar sua reação, ver na bolsa. A Ana tá aqui assim, ó. Sai, Zoe. Sai da frente, que a Zoe tava aqui em cima da cama. Eu não tenho nem roupa pra ver essa bolsa, gente. Calma, calma. Calma. Ó, bota. Fecha o olho, fecha o olho. A Ana, ela repara tudo, tá? Gente. É pra abrir? Não. Pode abrir. Eu tô chocada. Gente, tem que pegar com cuidado essa bolsa. É sério. Isso aqui eu pensei em tirar e colocar de coleira nas oi. Mas, gente. Amém. Pelo amor de Deus. Essa coisa do bambu. Isso que eu ia falar. Olha essa alça, que incrível. A outra é meio feia, mas essa aí é... Ninguém se perguntou nada. Olha só, gente. Cara, homem tem um gosto, mas o jogo tem um gosto. Vamos lá, vou mostrar ela por dentro. Gente, sério. Eu não tenho palavras. Essa bolsa é muito bonita. E aqui, ó. Vem uma cartinha dentro, ó. Eu não sei. Aqui pra você fazer tipo uma dedicatória, né? Se for de presente. Mas o Diogo não teve essa expertise de fazer a dedicatória pra mim. E vem uma alcinha, ó. Se você quiser botar aqui, usar ela de ombro. E é isso, gente. Ela não tem muitas repartições. Ela só tem só um negócio que você colocar moeda. E é isso. Gente, pra onde eu irei com essa bolsa? Me respondam aí nos comentários, por favor. Porque, sério. Eu acho que nenhum restaurante é palio a receber uma bolsa dessa. Vê isso na minha cara. GG. Glória, glória. Olha essa. Gente, essa bolsa é muito linda. Ela é muito linda. Por favor, não pesquisem o preço e coloquem nos comentários. Porque eu gosto de ler os comentários e eu não quero ver o preço dessa bolsa. Eu tô fugindo disso, gente. E novamente, ó. Se alguém me estressar, eu aqui, ó. Gente, ela é muito linda. Não vou tirar esse plástico aqui de baixo. E ela tem um cheiro de nova. Enfim. Sempre meu marido, Diogo Vitória, me surpreendendo nos presentes. Ele é maravilhoso. E sempre presente fora de data, né, gente? Porque ele não espera, por exemplo, aniversário, dia dos namorados. Um ano de casado, três, quatro. Não. Ele dá presente fora de data mesmo. E é por isso que eu sempre fico chocada, entendeu? Porque não são presentes do tipo, aqui, amor, comprei pra você um desodorante. Não é isso, entendeu? Sempre são presentes bem indecentes, digamos assim, né? E aí eu fico pensando, meu Deus, como que esse homem vai pagar isso? Eu sempre penso assim, qual foi o preço? E ele já chega com o presente falando, não pergunte o preço. E é isso, gente. Você gostaria de receber uma sacola dessa na sua casa? Comenta aqui embaixo. Porque eu gosto, mas confesso que eu fico ainda com uma pulga atrás da orelha. Porque eu sou emergente, gente. Eu nasci em Caxias. Não entra na minha cabeça que isso aqui foi mais de mil reais. Eu não consigo, entendeu? Eu preciso entender que, por exemplo, ó, vou mostrar pra vocês. Calma aí, rapidinho. Hoje eu fui numa loja de departamento atrás de uma necessaire. Tinha várias lindíssimas, sabe? Tinha uma lá que tava... Era um tecido tipo palha, sabe? Lindo demais. Só que 80 reais. Eu falei, o quê? Procurei logo no meu olho biônico o quê? Uma etiqueta remarcada. E aqui, ó. Olha o quanto que eu paguei. Olha o quanto que eu paguei. R$19,90, minha filha. Nessa necessaire imensa que vai levar minhas coisas assim como a bolsa de palha vai levar. Sabe? Eu sou muito mão de vaca, gente. Não dá pra mim. E eu vou andar com ela assim. Bem vovozinha. Entendeu? Com as minhas maquiagens aqui dentro. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilhe. Eu não vou nem pedir pra vocês comentarem se vocês querem mais vídeo de unboxing. Porque isso vai motivar o Diogo a comprar mais bolsa pra mim, cara. Entendeu? E eu não vou dizer que eu não quero, né? Porque é sempre bom, aleluia. Mas... Tem que dar uma segurada, né, gente? Porque eu tenho uma cachorra pra alimentar e eu tenho quantos a pagar. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comenta, compartilhe e se inscreve no canal. Mas não comenta pra ter mais não. Senão ele vai comprar mais bolsa e eu vou ter mais um ataque de nervoso e uma caga nele. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.